Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Universo dos Livros Editora apresentam Mentes Milionárias, de Teresa Albele, Doug Freeman, Lee Hauser e Susan Reynolds, narrado por Sérgio Meneghello. Introdução Quem pensa enriquece, Napoleon Hill Napoleon Hill tinha uma razão. Qualquer um enriquece pensando, desde que tenha um cérebro cujos pensamentos sejam prósperos. Se você é o tipo de pessoa que se lembra de ter sofrido nas aulas de matemática ou dispensa prestar atenção em sua vida financeira porque não tem jeito para números, Mentes Milionárias é exatamente o livro de que você necessita para obter conhecimento e confiança para desenvolver um bem-sucedido programa de geração de riqueza. O cérebro é um órgão extraordinário, mas até estudos recentes ele permanecia algo misterioso. Era comum acreditar-se que uma vez que o cérebro estivesse desenvolvido, a única mudança que ocorria era a deterioração que acompanha o processo de envelhecimento. Nos dias atuais, contudo, a explosão nos campos de pesquisas cerebrais desvendou o funcionamento desse órgão mestre e os resultados comprovam a existência de notícias animadoras em relação ao novo modo como o cérebro se desenvolve continuamente e quais funções nossos pensamentos podem ter na criação de um cérebro com pensamentos prósperos. Mentes Milionárias associam avanços recentes no campo da neurociência à geração de riqueza, a fim de ajudá-lo a aprender a compreender o funcionamento de seu cérebro. Como ele trabalha contra e a favor de você em sua batalha pela riqueza. Ganhar mais dinheiro ao fortalecer a região pensante e analítica de seu cérebro, a fim de identificar as melhores oportunidades de negócio e investimento. Investir de maneira mais sábia ao suspender hábitos que levam ao raciocínio equivocado. Recuperar-se de crises financeiras sem cair nas armadilhas das reações de lutar ou fugir de seu cérebro. Realizar orçamentos para contrair fundos de investimento, ampliando as habilidades do cérebro quando se estabelecem objetivos. Atingir os objetivos financeiros desejados, fortalecendo as habilidades do cérebro em ignorar distrações e em permanecer determinado e focado. Todas essas e outras ferramentas o ajudarão a iniciar seu treinamento e a assumir o controle de suas finanças. Se você deseja utilizar os valiosos recursos de seu cérebro para gerar riqueza, não perca mais nenhum minuto. Sua fortuna o espera. Capítulo 1 O que é riqueza? Princípio Todos nós desejamos a riqueza. E quem não desejaria? Mas você não é capaz de saber qual forma de riqueza deseja até saber quanto você vale. Muito do que você sabe sobre dinheiro, suas ideias, sobre recursos e o modo como você toma suas decisões financeiras já estão implantados em seu cérebro, esteja você ciente ou não disso. Tal conhecimento é resultado do que você viu seus pais fazendo, dos ensinamentos que você ouviu deles ou do que observou em outras pessoas. Talvez você tenha seguido um caminho diferente em relação a ganhar, gastar e investir dinheiro. Mas isso não significa que seu cérebro tenha acompanhado seus planos plenamente. Para treinar seu cérebro com o objetivo de enriquecer, é necessário primeiramente que você conheça o que está armazenando em sua memória e de que maneira a compreensão que seu cérebro tem quanto ao dinheiro pode afetá-lo mais do que imagina. Este capítulo, em particular, o ajudará a lançar uma luz nos esconderijos de sua mente, cérebro, para checar quanto ela, ele, sabe ou não acerca da geração de riqueza. Discutiremos aqui o conceito de dinheiro, como o seu cérebro o compreende e se relaciona com ele. Além de ideias que você possui a respeito do dinheiro e talvez sequer tenha ciência de que afetam sua geração de riqueza. Mas, antes de começarmos a aprender sobre o cérebro e como ele pensa sobre dinheiro, vamos dedicar alguns minutos à avaliação de sua necessidade de treinar o cérebro para enriquecer. Por que você precisa treinar seu cérebro para enriquecer? A menos que você já tenha se tornado um milionário por conta própria, é muito provável que não esteja usando o cérebro em sua capacidade máxima para gerar riqueza. Vamos iniciar avaliando onde você se encontra na escala de criação de riqueza. Como estou me saindo em relação ao dinheiro? 1. Sobre dinheiro, meus pais A. Estabeleci meus objetivos com antecedência para ingressar em uma profissão bem remunerada. B. Não pensei muito a respeito e atualmente me arrependo da minha escolha. C. Não tenho uma carreira e sim um emprego, do qual não gosto particularmente. D. Não estou certo, nem sobre o que é uma carreira. 3. Em relação à quantia de dinheiro que ganho, eu A. Estou indo bem, mas sempre almejo ganhar mais. B. Encontro-me bem abaixo de onde esperava estar a essa altura da vida. C. Estou estagnado em um determinado nível e sou sempre passado para trás quando há promoções. D. Estou quase sempre em apuros, muito infeliz e não vejo muitas opções. 4. Quanto a fazer investimentos, eu A. Tenho um plano de longo prazo, o qual revejo a cada 5 anos. B. Deposito os recursos em minha previdência privada todos os anos, mas é tudo dinheiro. C. Investi em uma casa, mas não tenho outros investimentos. D. Não tenho dinheiro suficiente para investir em algo. 5. Quando tenho que tomar uma importante decisão financeira, eu A. Pesquiso e avalio cuidadosamente todas as minhas opções antes de tomar decisões. B. Contrato um consultor de investimentos e faço tudo o que ele recomenda. C. Adio por meses, até que eu seja obrigado e enfrentar a decisão. D. D. Sem dinheiro igual sem decisões financeiras. 6. Descreveria minha inteligência financeira como A. Ampla, mas há muito o que aprender. B. Relativamente sólida para decisões do dia a dia, mas deficiente de maneira geral. C. Muito inocente. Quase como era no ensino médio. D. Zero. Nenhuma. Nula. 7. Minha conta poupança. A. É uma das minhas prioridades mais importantes. B. Está crescendo aos poucos, mas não tão rápido como eu gostaria. C. Está aquém de como deveria. D. Inexistente. 8. Quanto a um plano de emergência eu. A. Tenho reservado em uma conta poupança intocável a quantia para três meses de despesas. B. Tenho cerca de dois mil reais em minhas economias que eu não toco, a menos que precise. C. Não tenho um, pois nunca há dinheiro suficiente para guardar. D. Minha vida inteira é uma emergência. 9. Para me manter atualizado a respeito de assuntos e do mercado financeiro, eu. A. Leio revistas de finanças, converso com meu corretor e examino relatórios financeiros. B. Assisto a programas de finanças na televisão, leio algumas publicações especializadas no assunto de vez em quando. C. Não presto muita atenção, a menos que me afete diretamente. D. Não tenho motivos para prestar atenção, pois não tenho dinheiro extra para investir. Respostas. Se você escolheu mais alternativas A, você possui uma base financeira sólida na qual se estabelecer, mas poderia fazer uso de um esforço para atingir o nível seguinte. Seu cérebro é perfeito para o treinamento e responderá de maneira positiva às sugestões oferecidas no decorrer deste audiolivro. Quase que instantaneamente, você gerará maior riqueza e felicidade. Se escolheu mais alternativas B, sua base financeira é um pouco deficiente, mas passível de salvação. Com um pouco de trabalho, você pode reforçar seu conhecimento financeiro, aprender maneiras e fazer seu cérebro trabalhar mais intensamente a seu favor e aumentar os recursos de maneira significativa. Este audiolivro é um suporte repleto de ideias, sem que haja a necessidade de você ser um gênio da matemática para se beneficiar bastante. Se escolheu mais alternativas C, há muito trabalho a ser feito. Além disso, você está ansioso para se sentir mais confiante e descobrir maneiras de subir os degraus da escada, tanto no âmbito profissional como no financeiro. Com um pequeno ajuste, seu cérebro, em breve, iluminará o caminho para a prosperidade. Se escolheu mais alternativas D, seu cérebro precisa realizar muito trabalho para se recuperar. Você simplesmente não recebeu o conhecimento necessário para gerar riqueza, mas não é tarde demais. Mudar seu acesso à geração de recursos não será tão difícil ou desencorajador quanto você pode imaginar. Você pode despertar seu cérebro e fazê-lo funcionar em pouco tempo. Como seu cérebro está se recuperando? Graças a milhões de anos de evolução, somos organismos biológicos extremamente inteligentes. Mas quando se trata de tomar decisões financeiras, podemos ser indevidamente influenciados por antigas habilidades cerebrais. Nossa evolução não apenas guia as decisões que tomamos quando nos deparamos com situações semelhantes àquelas que enfrentaram nossos ancestrais, mas também com as que nossos ancestrais nunca previram. Até pouco tempo atrás, em termos evolucionistas, os seres humanos eram caçadores que viviam em comunidades nômades em busca de um parceiro. Procriavam, buscavam moradia, saqueavam à procura de alimentos e caçavam presas que poderiam comer, enquanto evitavam predadores que desejavam comê-los. Os humanos não são os únicos animais que constroem ferramentas, demonstram discernimento ou planejam o futuro. No entanto, não há outras espécies capazes de se equiparar a nossa habilidade fenomenal em fazer previsões estimativas, em observar correlações e em pressupor a causa a partir do efeito. Nossos cérebros são, pelo menos, três vezes maiores que os dos gorilas ou chimpanzés, mas, nos 200 mil anos, desde que o Homo sapiens evoluiu, o cérebro humano permaneceu quase do mesmo tamanho. A maior parte das áreas modernas do cérebro humano, como o nosso córtex pré-frontal esquerdo, considerado o diretor executivo de nossos cérebros, desenvolveu-se bastante na Idade da Pedra e, desde então, não mudou muito. Em reinos financeiros, as culturas alimentares domesticadas e as primeiras cidades datam de apenas 11 mil anos atrás. E os primeiros mercados financeiros de que se tem conhecimento, baseados na troca de alimentos e prata, surgiram na Mesopotâmia, em aproximadamente 2.500 a.C. Os mercados formais de ações e de títulos surgiram há apenas quatro séculos. Tudo isso significa que, quando se trata de dinheiro, seu cérebro tem muito a aprender em um curto período. As limitações de seu cérebro Seu cérebro é mágico para algumas coisas, como o reconhecimento de padrões simples ou disparo de reações emocionais em nanosegundos. Mas deixa a desejar em outras tarefas. Reconhecer e avaliar tendências financeiras ou negócios de longo prazo. Identificar quando os padrões são verdadeiramente aleatórios ou se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro também é treinado para reagir ao medo e julgará algumas situações como perigosas, mesmo quando não são. Todas essas habilidades e instintos são desafiados e desafiadores para dominar na tomada de decisões financeiras. Felizmente, estamos à vanguarda de novas explorações cerebrais, as quais estão oferecendo compreensões espantosas em relação ao modo como o cérebro humano funciona e como você pode maximizar suas capacidades cerebrais. Graças a descobertas da neurociência, todos nós podemos compreender muito mais a respeito de como essa estrutura esplendidamente complexa, a que chamamos de cérebro, funciona e o que podemos fazer para intensificar seu desenvolvimento em todas as áreas de nossas vidas, inclusive o conforto pessoal e financeiro. Temos uma abundância de ideias e conhecimento para auxiliá-lo no decorrer de sua busca para se tornar rico. Mas antes, você precisa definir o que riqueza significa para você. O que significa ser rico para você? Sua resposta imediata poderia ser um número específico em uma conta bancária, mas na verdade, sua riqueza é o montante de quatro importantes contas capitais. 1. Capital humano. Todas as atividades que intensificam o desenvolvimento pessoal e interpessoal. 2. Capital intelectual. Todas as atividades que expandem sua base de conhecimento. 3. Capital financeiro. Como você ganha, administra, economiza e transfere dinheiro. 4. Capital social. Como você emprega sua empatia para fazer do mundo um lugar melhor. Por que o dinheiro por si só não motiva seu cérebro? Dinheiro por si só não satisfaz uma necessidade básica de sobrevivência, como alimento, água, moradia e sexo. Dinheiro é apenas papel, afinal de contas. O que tem valor é o que o dinheiro representa para nós. O dinheiro é, portanto, chamado de reforço secundário, pois ao mesmo tempo que pode ser utilizado para adquirir uma recompensa primária, comida, água, não é uma recompensa primária propriamente dita. Na verdade, o que você compra com o seu dinheiro pode ser uma recompensa secundária também. Ao usar o dinheiro, sua linha de pensamento pode, geralmente, seguir algo como isso. Dinheiro. Reforço secundário. Cumpre um iate. Reforço secundário. Atraia um parceiro possível. Reforço secundário. Apaixone-se. Reforço secundário. Reproduza-se. Recompensa primária. Assim, o dinheiro torna-se mais ou menos poderoso, dependendo de sua visão em relação a ele e como você escolhe usá-lo. Infelizmente, seu cérebro pode ter problemas com a subjetividade. Por exemplo, se você tem um grande sonho temperado com diversos reforços, seu cérebro pode se sentir tão sobrecarregado que dependerá da emoção e não da lógica para decidir qual reforço precisa ser prioritário. Entender o cerne de seus desejos e transformar seus sonhos em objetivos mais alcançáveis fará com que seja mais fácil para seu cérebro lógico atingir suas metas. Qual é o preço da felicidade? Sua mãe estava certa ao dizer a você que dinheiro não traz felicidade. Diversos estudos descobriram que ter dinheiro além de um determinado nível, cerca de R$ 100.000 a R$ 150.000 de renda anual nos Estados Unidos, não melhora significativamente os níveis de felicidade. Se alguém está vivendo no nível da pobreza ou abaixo dele, ter uma renda anual suficiente para subir na escala econômica, mesmo que só o suficiente para pertencer à classe média, o fará feliz. Mas principalmente porque lhe permitirá satisfazer suas necessidades básicas, como moradia e alimentação, de maneira mais fácil. Então, qual a sua definição de riqueza? Você é o tipo de pessoa que precisa de pelo menos R$ 400.000 de renda anual para se sentir rico? Ou estaria feliz da vida se tivesse R$ 150.000 de renda anual e tivesse muito dinheiro e tempo para divertir-se e viajar? O que o termo riqueza significa para você? Quando uma notável especialista em finanças palestrou a uma classe grande de veteranos de uma faculdade, ela perguntou para a plateia feminina como elas se sentiam em relação à palavra riqueza. Quase todas as mulheres, as quais eram todas muito inteligentes, sequer pensaram na palavra riqueza em relação a si mesmas ou pensaram que a riqueza era algo que outras pessoas conseguiriam, enquanto elas não. indo um pouco mais fundo, a especialista em finanças descobriu que essas mesmas mulheres desejavam intensamente ter estabilidade financeira, tornar-se boas na administração do dinheiro e atingir paz de espírito. Enquanto o dinheiro por si só não as motivava, esses outros desejos, sim. No entanto, por causa de sua habilidade em ligar os pontos entre dinheiro e seus desejos, elas muito provavelmente encontrariam dificuldades em obter riqueza. Definir exatamente o que é riqueza para você e qual valor você atribui a ela é um componente importante no processo de obtenção de recursos. De onde vieram suas ideias em relação ao dinheiro? Assim como as mulheres daquela universidade, cada um de nós chega à idade adulta com um roteiro monetário particular, ideias conscientes e inconscientes a respeito do dinheiro. Como alguém ganha o dinheiro, o modo como o administra, de que maneira se comporta alguém que tem muito dinheiro e quanto é dinheiro suficiente. Por exemplo, esses padrões se originam de nossas experiências com o dinheiro em nossas famílias e comunidades. Percebendo ou não, essas mensagens primárias nos influenciam e podem trabalhar contra nós em nossa busca pela prosperidade. Por que algumas pessoas gastam por amor? Padrões monetários que você traz consigo da infância podem desempenhar um papel importante em sua habilidade de guardar dinheiro. Por exemplo, se você foi criado em um lar em que a ligação emocional entre os membros da família era insatisfatória, mas coisas na forma de presentes eram usadas como substituto do amor, você pode considerar a aquisição de bens como uma maneira de se sentir amado. Isso geralmente acontece de modo inconsciente e pode anular suas decisões mais sensatas. Você pode se sentir atraído a comprar coisas para se sentir amado, o que dificultará sua economia financeira. Considere os tipos de mensagem que você recebeu. Seu pai disse a você que pessoas ricas são grosseiras e arrogantes e não compreendem ou valorizam as coisas importantes à vida? Sua mãe expressava a ideia de que mulheres são inúteis quando se trata de ganhar e administrar dinheiro? Sua família sempre viveu próximo do limite financeiro ou sempre a viu o suficiente para suas necessidades e alguns de seus desejos? Você pode interpretar essas mensagens e seus efeitos sobre você e desafiá-los de modo a conseguir tomar decisões diferentes daquelas que tomou no passado com relação à riqueza. Por exemplo, se sua mãe o ensinou que as mulheres não deveriam se envolver na tomada de decisões financeiras e as deixava a cargo de seu pai, esse não deve ser seu caminho, mesmo que funcionasse para sua mãe. Se sua família sempre viveu próximo do limite, você então também pode se sentir confortável vivendo nesse limiar. Porém, considere que se afastar do limite pode ser satisfatório à sua maneira. O que seus padrões financeiros dizem? Preencha as lacunas a seguir para conferir se suas ideias, conscientes ou inconscientes sobre dinheiro, estão detendo seu progresso. 1. As pessoas ricas assim se tornam por quê? 2. As pessoas são pobres por quê? 3. Financeiramente, eu tenho direito a... 4. A relação entre dinheiro e felicidade é... 5. Eu sempre poderei me dar ao luxo de... 6. Eu nunca poderei me dar ao luxo de... 7. Financeiramente, eu não mereço. 8. Os pais têm a obrigação... Aos filhos. 9. Nunca confie seu dinheiro a... 10. Tenho receio de possuir uma riqueza considerável, por quê? Observe que as questões 6 a 10 refletem crenças e limitação financeira. À medida que ouvir este audiolivro, você aprenderá como esses padrões negativos de pensamento, e tudo o que é negativo ou mesmo limitante que você já descobriu a respeito de seu padrão monetário, podem interferir de modo significativo em seu objetivo de geração de riqueza. Você tem o que é preciso para ser rico? Diversos estudos relataram que, independentemente do gênero, os indivíduos que geram riqueza apresentam muitas, se não todas, das características a seguir. Focado nos objetivos, entusiasmado, criativo, movido a desafios, disciplinado, capaz de motivar e direcionar outros, inovador, informado, carismático, corre riscos, habilidoso na escolha pela satisfação de longo prazo em vez da gratificação imediata. Tudo bem, você tem muito trabalho a fazer. O principal objetivo deste audiolivro é ajudá-lo a treinar seu cérebro para cultivar essas características. Portanto, continue ouvindo, aspirante. Se você quer ser rico, primeiro seja feliz. Vivemos em uma cultura que iguala intensamente dinheiro e felicidade, embora saibamos que nem todas as pessoas ricas são felizes. Psicólogos e pesquisadores provaram de maneira consistente que ser positivamente energizado, feliz, induz a melhor desempenho, aumento de criatividade, autoconfiança, energia e capacidade de raciocinar. Essa combinação atingível melhora enormemente suas chances de adquirir riqueza e obter qualquer que seja o nível de sucesso que você almeje. Na verdade, quando o seu cérebro é otimista e energizado, ele funcionará de maneira muito mais eficiente do que quando você se sente negativo ou deprimido. Isso é um fato. Vá em busca de experiência. Os pesquisadores Liff Van Buvel, da Universidade do Colorado, e Thomas Djilovic, da Universidade Cornell, ambas nos Estados Unidos, descobriram que somos mais felizes quando escolhemos experiências em vez de coisas materiais. Seja passar férias na Itália, fotografar a vida selvagem local, tocar piano ou aprender um assunto novo, atividades que envolvem plenamente nossas mentes satisfazem nossas necessidades autodeterminadas mais importantes. As experiências contribuem para o processo de autorealização, afirmou Van Buvel. Elas ajudam as pessoas a se tornar o tipo de gente que gostariam de ser. Isso significa que não são as coisas que você pode comprar na vida, e sim as experiências criadas por você e que intensificam a atividade cerebral, aquelas que contribuem para o sucesso final. Os cérebros foram destinados à inovação e a desafios, e prosperam com o estímulo e o comprometimento. Ganhe com a felicidade Estudos comprovaram que uma vez que você pode satisfazer suas necessidades, viver confortavelmente acima da linha da pobreza, ter dinheiro não se correlaciona com a felicidade. No entanto, estudos também mostraram que pessoas felizes tendem a ganhar mais dinheiro. Como isso acontece? Sentir-se feliz mantém seu cérebro quimicamente mais equilibrado, em vez de oscilando, à medida que os hormônios do estresse sobem ou descem. Além de ser muito mais relaxado, aqui estão alguns motivos a mais porque é importante ser feliz, particularmente em relação à sua saúde cerebral. Ser feliz Estimula o aumento das conexões nervosas, aumenta a produtividade mental, aumenta a sua habilidade em analisar e pensar, afeta a sua percepção quanto ao que o cerca, aumenta a atenção. Em suma, pensamentos felizes levam a mais pensamentos felizes, e pessoas felizes são mais criativas, pessoas, resolvem problemas mais rapidamente e tendem a ser mais mentalmente atentas. Ser feliz é apenas uma das habilidades que você pode dominar e que capacitará e incentivará você e seu cérebro na busca pela riqueza. A riqueza é seu destino? Os seres humanos são a única espécie de que se tem notícia que é ciente de possuir cérebros e corpos capazes de adaptação, de poder afetar o curso que suas vidas tomam, de ter a capacidade de fazer escolhas ao longo do caminho que afetam imensamente a qualidade de suas vidas, nos aspectos biológico, intelectual, ambiental e espiritual. Como humanos, somos capazes de nos moldar para nos tornarmos o que e quem desejamos ser. Enquanto alguns de nós, de fato, apresentam imperativos genéticos e biológicos que possivelmente exigem medicação ou treinamento para serem superados, ou pelo menos, para serem regulados, a maioria esmagadora de nós tem mesmo o destino nas mãos. Cite três coisas que podem gerar mais riqueza Um estudo revelou que pessoas às quais foi solicitado que escrevessem três coisas muito específicas que as faziam felizes todos os dias durante o período de uma semana, eram mais felizes do que aquelas que não o fizeram. Essa tendência permaneceu durante checagens realizadas em um, três e seis meses, e muito tempo depois ao término do estudo. Os pesquisadores acreditam que as pessoas que se concentraram em três aspectos específicos que lhes traziam felicidade todos os dias, treinavam essencialmente seus cérebros na busca por coisas que as faziam felizes. Você pode usar esse mesmo conceito procurando fazer com que três coisas que faz diariamente aumentem sua riqueza e, por meio disso, treinar seu cérebro na busca por oportunidades para gerar mais recursos. Sim, você certamente pode treinar seu cérebro para obter sucesso, alcançar o que deseja na vida, tornar-se o melhor de você, tomar decisões financeiras ponderadas, maximizar a função cerebral quanto à realização de seus sonhos e assim por diante. Serão necessários foco, intenção, dedicação, responsabilidade, ação e persistência, mas você pode reformar seu cérebro para experimentar e criar ainda mais riqueza. Forneceremos a você ações muito específicas que você pode adotar para ajustar seu cérebro, para melhor equilibrar emoções e pensamentos racionais ao tomar decisões, para estimular seu cérebro a crescer e expandir, para fomentá-lo e assim por diante. Por enquanto, aqui vão as boas e más notícias quanto à transformação do cérebro quando se trata de enriquecer. As más notícias Seu cérebro evolui lentamente e ainda regride as antigas reações, o que pode desanimar e frustrar seus melhores esforços em certas ocasiões. Seu cérebro é programado para sentir e reagir rápida e instintivamente ao medo. A reflexão vem em terceiro lugar, bem depois de o pânico ter se apresentado. Ao menos que seja estimulado, seu cérebro se acomoda em sucos neurais. Seu cérebro irá se degenerar. Sinapses não utilizadas se dissiparão e não serão formadas novas. A menos que haja estimulação. A química de seu cérebro pode criar um comportamento desequilibrado. Drogas e álcool podem afetar severamente a função de seu cérebro. Seu cérebro perde determinada potência à medida que você envelhece, mas ganha novas habilidades. As boas notícias Seu cérebro está à sua disposição. Cérebros lesionados são capazes de se regenerar. Seu cérebro criará novas sinapses quando novas atividades as exigirem. Seu cérebro amparará e reforçará vias neurais que já existem, caso haja necessidade. Seu cérebro pode ser reprogramado, empregando regiões incomuns para realizar tarefas exigidas. Você pode fazer coisas que melhorarão a química de seu cérebro. E, se necessário, você pode utilizar medicamentos para melhorar a função cerebral e a reatividade emocional. Sua mente pode ensinar seu cérebro a conter o medo. Você pode treinar seu cérebro para se concentrar, aprender novas habilidades e se desenvolver. Você pode fazer coisas que auxiliarão seu cérebro a permanecer maleável e saudável. Cérebros mais velhos tornam-se, de fato, cérebros mais sábios. Nunca é tarde para aprender novas habilidades. Soa muito bom ao final, não é mesmo? Isso acontece porque há um amplo leque de ações que você pode adotar para treinar seu cérebro com o objetivo de enriquecer. Discutiremos muitas ideias excelentes e maneiras de executá-las. Mas você precisa saber, primeiramente, o básico a respeito de seu cérebro e compreender como ele funciona. No próximo capítulo, você dará o primeiro passo em sua jornada para uma vida mais próspera. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros! E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal.